A paz de Senhor para os irmãos, quem está alerta é graças a Deus, diga glória a Jesus, diga glória a Jeová, diga santo de Israel, aperte a mão do seu irmão, diga foi bom você é bem vindo, aperta com fé e fala foi bom você é bem vindo, Aleluia, fiel a Deus, nessa noite nos dá mais uma oportunidade de adentrar pelas portas da sua casa, lugar esse chamado casa de oração, lugar esse é onde o Senhor se revela aos seus, então nós vamos privilegiar mais uma noite em poder estar aqui, então como eu sempre costumo dizer, quando eu assumo a tribuna, faça deste culto como se fosse o último culto da sua vida, ou faça desta quinta somente mais uma, mas faça valer a pena a sua entrada neste lugar, tem muita gente que queria estar no nosso lugar, mas não podem porque a mulher perdeu, mas a nós foi dado o privilégio de entrar neste lugar e dizer que um dia Jacó disse, quão terrível é este lugar, este lugar não é outro a não ser a casa de Deus, não faça valer a pena, você possa adorar a Deus na beleza de todas as suas santidades, e você possa adorar o privilégio de Deus, Evangelho de Mateus Capítulo 8 Parágrafo Fenômeno 23 Glória a Deus Evangelho de Mateus 8, 23 Você localiza? Quero ter sido as minhas cidades Mães, Deus A essa casa Adquirir amigos Aqui neste lugar Ser família que a gente não foi demais Os áudios pastorizados Bem os que eu disse Deus foi muito bom para o Adeliano Colocou-me em uma família Atenso Muito longe disso não Deus também foi bom para mim Amém Isso aí Deus me colocou também em uma família Adriana é amigo Através do Adriana A gente aprendeu a amar essa família Essa casa Tem amigos aqui Brasão, Márcio Esposa do Márcio Estou entre amigos Você é meu amigo Mas para baixo Mas tudo bem Te amo sim Cristo Jesus Estou entre amigos Então Se fica bem à vontade A gente vai bater um papo aqui Eu creio que Jesus já viu muita coisa nesta noite Eu falei com o Adriana Eu falei com o Adriano de fato Que deveria adorar Deveria dar lugar Operar com ele Independente de oportunidades Melhor oportunidade É poder acordar É verdade Poder ter o Senhor Na nossa vida Amém Mas é que o Senhor preparou Foi para ter um papo Falar um pouco mais de Jesus Faço acompanhado Com a bênção Do mesmo Deus Deus foi muito bom para mim Hoje eu vou dar moral para ela Eu sempre falo Que Deus foi bom para ela Deus foi muito bom para mim A senhora de Silva Minha cunhada De São Paulo E os jovens Abre Freixo Abre, Gabriel E o Pentecostal Bernardo Canelinho Ele não pode Viver uma bateria Que ele quer correr Para bateria Vamos lá Quem achou Diga Vitória Vitória Diz assim o texto Epítulo 8 Verso 23 E é traduído no barco Seus discípulos o seguiram E esse no mar Se levantou uma tempestade Tão grande Que o barco Era coberto Pelas ondas Ele porém Estava dormindo E os seus discípulos Se aproximando Se despertaram Dizendo Senhor Salva-nos Que perecemos E ele Disse-lhes Por que temeis Homem de pequena fé Então levantando-se Repreendeu Os ventos E o mar E serviu-se Uma grande bonança E aqueles homens Se maravilharam Dizendo Que homem É este Que até os ventos E o mar E obedece Você diz Graças a Deus É o segundo Objetivo Para a sua vida Lemos um texto Aqui Muito corriqueiro Entre nós Muito conhecido Tido este texto Inserido Como um clássico Da Bíblia Porque acredito Que todos nós Que aqui estamos Somos sabedores De um dia Que um dos feitos De Cristo Acerca de repreender Os ventos E acalmar A tempestade E este texto É inserido Dentre os outros Evangelhos Tanto em Marcos Tanto em Lucas E é tido para nós Como um Evangelho Sinótico Por conter As mesmas Passagens Cada fala Pode mudar Mas o contexto É sempre o mesmo E quando eu vejo Mateus Escrever isso Eu vejo De Jesus Seu amor Pelo seu povo Em sempre cuidar Dos seus No momento Que nós pensamos Que tudo vai se acabar Ou que tudo Está perdido Mateus Vai escrever O seu livro Em direção De uma comunidade Messianica Judaica Então a perspectiva De Mateus É muito diferente Dos outros evangelistas E a gente bem sabe Que dentre os evangelhos Que a hora temos Na nossa Bíblia Dois foram discípulos E dois não foram Dois escrevem O que viu Cristo fazer E dois escrevem Por intermédio De alguém Que pregou Para ele Escrever Aquilo que Cristo fez A gente sabe A gente sabe Que Mateus Vai iniciar O quadro de evangelho Porém Mateus Vai escrever Daquilo que Viu Andou com Cristo E viu Cristo fazer E quando Mateus Narra esse episódio Para a gente Eu fico Maravilhado Por que? Porque Jesus É muito lindo Em tudo que faz Jesus aqui A Bíblia vai dizer Que desde o início Do capítulo Ou até mesmo Desde o capítulo 5 Jesus vem atravessando Uma era de sermões E quem ouvia Jesus pregar Não enjoava Não é como você Me ouvia Uma hora você Vai me enjoar Mas quem ouve Jesus Não está E não enjoa Jesus teve O capítulo 5 Jesus está pregando Jesus no capítulo 5 Ele começa pregando As bem-aventuranças Do monte Ou o sermão Do monte Jesus começa a pregar E vai pregando Até o capítulo 7 Quando chega No capítulo 8 Jesus começa agora A falar com os discípulos E a revisar Alguns sinais Ao ponto de um homem Lebroso chegar Para ele E dizer Eu quero ser Então seja limpo E ele é restaurado Da lebre E ele diz Olha não fala Nada para ninguém Mas fala o sacerdote E faça tudo aquilo Que Moisés O ordenou Após passarmos isso A Bíblia vai dizer Que traz agora Todos os endemoniados Da cidade Todas as pessoas Possessam Eles trazem até Jesus Para que Jesus O possa O libertar E diz o texto Que passado disso Um oficial Romano Ele trae Ele vem até Jesus Dizendo Meu criado Está doente E além de doente Ele está tendo Alucinações Aí Jesus Diz Então me permita Que eu vou lá Só que ele vai dizer Não, não, não Eu não sou digno Que entre debaixo Do meu telhado E eu não tenho Dificuldade Em receber ordem Porque eu também Sou assim Eu tenho Messores Ao meu comando Se eu mandar ir Ela tem que ir Se eu mandar vir Ela vem Então eu sei Que se tu liberar Somente uma palavra O meu criado Ele ficará curado Só que, irmão O homem não é judeu Arrepio aqui já No corpo O homem não é judeu O homem não é propício A receber aquilo O Cristo como Messias Mas me diz Se tu liberar Eu sei que acontece O próprio Cristo Libera uma palavra Que é isso Eu fiquei maravilhado Por quê? Nunca se viu Tamanha fé Em Israel Como um mês É Jesus dizendo De quem eu esperava Ter fé De quem eu esperava Acreditar nos meus feitos Estão ainda duvidando Mas por causa dele Pode ir Porque eu tenho certo Está É o que Jesus Dizendo pra vir Aqui nessa noite Já que tu veio Na TVD Já que tu veio Na quinta-feira Já que tu entrou Pode ir pra casa Por quê? O que deixou Pra vir Eu não sei como Tu deixou lá Eu não sei O que precisa fazer lá Eu não sei começar Mas o que eu faço Pra ele aqui O que é Jesus Passou? Me prove Que o que eu faço aqui Resulta na minha casa Aqui está Prova real Mas já que Isso não foi Convencente pra ti Porque o homem Que está em casa E a palavra Que Jesus Liberta Resolveu lá Mas já que O Espírito Não venceu Lembra da mulher Sendo fenícia Algumas traduções E o Espírito E o Espírito E o Espírito O Espírito E o Espírito Que Jesus Vai Pra ser Carlinha Que tire Esse dom E o homem Que Jesus Vai pra Tire Esse dom Ele não Vai pra Pregar Pra ninguém Ele não se Retira Pra Tire Esse dom Ele vai Pra conversar Com discípulos Ou até mesmo Descansar Dos seus feitos Em todas as Suas viagens Por toda a Galileia E Cafarão Mas só que Uma mulher Agora na cidade Sabe que Quem chegou na cidade Resolve o problema Que ela está tendo E qual é o problema Dela? A única filha Endemoniada Possessa Dentro de casa Então ela não quer saber Se ele veio pra cidade Pra pegar Pra curar Ela não quer saber O que ele veio fazer Mas ela entende Quem está na minha cidade Resolve o que eu preciso Diz o texto Que ela sai gritando Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim O discípulo Lhe indaga Não é isso Que ela vem gritando Pra trás de nós Manda que ela se care Isso nos Não pode acontecer Diz o livro Fique tranquilo Que eu vou tirar O pão dos filhos Eu convido pra vocês Ela continua Quando ela chega Eu gosto de Mateus Que Mateus Dá detalhe pra gente Mateus 15, 25 Ele diz E ela chegou Adorou E disse Socorre-me Só que se a respeito As cultuações Do versículo Está escrito assim E ela chegou Vírgula Adorou Vírgula E disse Socorre-me O povo que eu estudei A moça gramática Eu acho que a portuguesa Diz que toda palavra Que fica entre duas vírgula Na frase Ela sobressada Onde foi inserida Então eu estou entendendo Que a palavra Adorar Vai sobressalir A frase que está tomando Mas só que A mulher está com o problema Na rua Não Está com o problema No trabalho Não Está com o problema Então Na faculdade Não Aonde está o problema Dentro de casa E eu te digo Uma coisa Meu problema É você na rua Eu chegar em casa Tudo mil maravilhas Mas diferente é Eu vim pro clube O CDBD Pedi pro clube Não acabar Porque Eu sei que quando a porta fechar O meu problema Está lá que é vazio Mas o que eu faço aqui É fazer Alguma pessoa Já entendeu E eu aprendo com essa mulher O quê? Primeiro ela chega Depois ela adora Por último ela pede Socorre-me Só porque minha mulher Ela bonificou Eu vou piorar Ela chega Ela adora Pra depois pedir Socorre-me Senhor Eu aprendo Ela me deu um tapa Sem mão Pra me ensinar Por quê? A nossa geração É mal acostumada Mal chega Já pede E nem adora Mas pra me pedir Primeiro eu tenho que chegar Já estamos aqui Se tu não me adorou Dá tempo de adorar Pra quê? Que depois da adoração O ambiente É profício Pra me pedir E o que eu peço Pode me socorrer Aí Jesus olha pra mulher E diz Filha Não é disso tirar o paluzinho E deitar o cachorrinho Se ela é você Fica chateado Mas ela ou não Não me importo Que me chame Pra te ouvir Mas só quero amigalha Porque satisfaz É Se ela dá pra você Cara Jesus vou ver pra ela Pode voltar pra casa Mas e aí Tu não vai lá Ele não Porque o que tu faz aqui A tua filha não trabalha Eu sei que é muito bem Mas o que eu fiz É deixar nós O que tu der pra Deus Eu fui ensinado assim Eu fui ensinado assim Desde quando eu me converti Que a gente vem com tudo pra receber Não é como no mundo Pra receber o poder Mas só que aqui Não é lugar De receber Não é como no mundo Ele não diz assim Eu vou E ele decide Quando me devolve Porque se ele dar é Deus Ele também não dá E continua a ser E receber não se limita A quatro parentes Não se limita A esse espaço geográfico Então agora a gente Reaprendemos Que o nosso culto Começa em casa E por começar em casa Que eu soube Entregar a ele O que é dele Por direito Eu não sei se o pessoal Olha Já chegou pra entregar E eu aprendo O que o fogo não se apague Então o fogo não Permanece acesso Tem um processo Indecamente Tu entrou aqui Assim Precisando que o fogo Permaneça Só que eu sei Que pro fogo Permanecer Precisa de Bênia nova Então o consumidor Quer dizer O glória Que tu deu No início do culto Já virou cinza Há muito tempo Precisa continuar O sacrifício Que tu prestou No início do culto Já virou cinza Há muito tempo Precisa Pôr a ele A manifestação Que tu liberou Já virou cinza Que o fogo A ser Continua Parante Tem linha Tem linha Tem linha E o fogo Que queima Aqui É só O que eu deixei lá O fogo Que acessa É o alfinante Lá na granja Que a única coisa Que mata Vígora O que me deixa Imunido Peraí da cobra É fogo É fogo É fogo É fogo Mas é legal Eu vou repetir Até de um tempo O que me deixa Imunido Peraí da cobra É fogo É fogo É fogo É fogo Mas eu aprendo uma coisa Para o mundo Produz fogo Mas hoje tem fogo Produz fogo Tem fogo aí Tem fogo aí Tem fogo aí Eu vou profetizar E vou vir para o segundo Perto adorar Vinte e nove Vinte e oito Vinte e sete Vinte e seis Eu profetizo Vinte e cinco Sua louca E sua vergonha Deus te dará no canão Vinte e quatro Palavir verde O livramento Que o Senhor vai cuidar A vinte e dez Mil que é do lado Dez mil que é do outro Pato não é atingido Vinte e dois Tem uma pegamento Preparada O igual daqui Prospera É vinte e um Ai ai Doze Ele está aqui Ele está aqui Ele está passando a mim Ele está passando a mim Ele está passando a mim A lei está no vinte e baixo Verso sete Eu vou dar a força A mão sem a cabeça Porque entrará O rei da glória O rei da glória É o segundo O rei da glória Pelo de cá Pelo de cá Pelo de cá Pelo de cá Ele está passando a mim Receba batismo Prosperito do céu Receba a mão de mim Mas é estranho Receba a mão de mim Seja batizando, seja batizando, seja batizando, seja xeio, seja xeio, seja xeio, seja xeio, ó Deus, vizinho ao seu povo, que a pai é a nova razão, e não já xeio! Ó Deus, 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 ó Eu posso te adorar que ameaça Enquanto nós estamos aqui reunidos Jesus concorre pode me dizer Enquanto meu filho tu marcha para a igreja Eu vou agrediar A esquerda que tu não pode A esquerda que tu não vai Aquilo que tu não és É meu dizendo Aquilo que tu não sei como fazer Esta noite Eu decidi agredir Jesus está falando com o seu E é da noite em português Alguém chega para a igreja assim E os sermões são tão bons do meu filho Que eu decidi te seguir Aí Jesus olha Ele começa o coração de cada um E a noite diz, olha Deixa eu te chorar As árvores tem rios As altosas tem seus corpos Mas o filho do meu filho Não tem um dinheiro ali na cabeça Aí o primeiro já desiste Não Aí o meu irmão diz, não mas mestre Eu quero te seguir Então ele não morre Siga E ele vira para Jesus e diz Deixa eu enterrar Os meus pais Jesus olha e diz Deixa os mortos Enterrar os seus mortos Porque para Jesus Só serve aquilo que está vivo Até Jesus nunca foi eterno Nunca teriam que estarmos mortos E até o bocadinho Seja um pai veio e vai dizer Que até a aparência que vive Mas já está morto há muito tempo E a Jesus nunca se familiarizou Com coisa morta Mas só que nós vivemos um dia O que é que é como? É um morto Se ajuntando como morto Para falar do vivo que está vivendo Mas só que Jesus disse Já que deve seguir Deixa os mortos para lá Deixa os mortos Tem muita gente se preocupando Com aquilo que já é da boca Há muito tempo E por que Jesus não deixou Não é fechar a porta E o próprio Deus diz Não é tu faz tudo Mas não pode é o que fecha Por que? Porque porra de luz Daí teria o coração bom Para que? Colocar o que estava fora Porto para aquilo Mas só Jesus disse Que é vivo Então Deus diz Deixe a morte Interrompou Não traga a porta Ele tá numa roça É um gol Passei o sol Passei o sol Meu Deus da minha rainha Não, você quer ter o lindo Que Ele sempre nos surpreende Porque ele sempre Vai fazer uma coisa Da ordem de início E te dizer como é o final Mas nunca falará da tempestade Que vai tentar nos parar no meio do caminho Porque se ele falar da tempestade Que vai no meio do caminho A gente nem no barco entra Porque a gente sabe que Tem tempestade em alto mar Meu Deus Só com Cristo no barco mesmo Para sobreviver Porque ele passar pela tempestade Sem ele no barco A certeza é Que o barco naufraga Ele disse Entra e passemos Então a ordem já está dada Ele não está dizendo vamos tentar Vamos ver se conseguimos Se iremos conseguir Vamos ver se dá para chegar A ordem é liberada Passemos para o outro lado Ordem é liberada E aí o que acontece no meio do caminho Não te impede de chegar do outro lado A tempestade que tenta me parar no meio do caminho Não te impede de chegar no outro lado Mas o barco quebrou Independente do barco quebrar Eu chegarei aonde ele disse que eu vou chegar E a ordem dele no início foi Passemos para o outro lado Só que é interessante Que como alguns dos discípulos Conhecem de mar Conhecem de navegação Eles sabem olhar para o tempo E saber se está profício ou não a navegar E qualquer linha que já foi da marinha Sabe que quando tu olha para o céu E vê que vem chuva por aí automaticamente O irmão vai dizer Não vamos pegar alto mar Porque vem tempestade O céu anuncia tempestade Mas no dia que eles estão Com a ordem de Cristo Para entrar no barco E atravessar O céu está livre Nada está anunciando Que vem tempestade E a mil que é assim A gente entra em algumas ocasiões da vida Que parece que vai ser tudo mil maravilhas Porque tem coisas que anuncia Problema de imediato Tu olha para a cara de almoço Tu olha para a culpa E você gosta de ver Isso é problema É verdade Tu faz a aventura de imediato Deixa passar Isso é problema Nenhum Mas tem coisa Que tu olha e diz Que tem bem agora A roupa está aqui Ganhei na roupa Com pula de cabeça Mas só que não vem Eu nunca vi É anúncio de tempestade Mas o que é lindo É que Jesus está no barco E no barco que Jesus está Podem vir a tempestade Que fogo E o que O meu barco não O meu barco não O meu barco não Eu não tenho a minha alma O que é que eu vi A onda passa Por cima do barco O barco vai ser enxergido na água Mas o dedo pra mim E sempre que Jesus está dormindo Na roupa Isso é culpa de dor Como que eu não consigo dormir No lugar molhado Aonde Ninguém Incomoda Esfria Logo desperta Mas só que eu E o meu barco Que a mão de Jesus É estar As outras Na tempestade Não chegam É Jesus Constraindo Para os discípulos Não adianta Eu estar no barco Se não Eu estar no barco Se não tem intimidade E dormindo Que estou no barco Eles estão no mesmo barco Mas só que aonde O discípulo está A onda entra E eles estão desesperados No barco O barco não dá Mas aonde Jesus está dormindo As águas Não podem chegar É Jesus É Jesus Dizendo Não adianta Me querer No barco Se não tem intimidade Com o dono Do barco Não adianta Me querer No barco Se não tem intimidade Do que a visão É a tribulação É Jesus Dizendo Não basta Eu estar no barco Precisa De intimidade Com o dono E como De uma Dificilidade Como ele fez Mestre 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 Não importa Que pensamos Salve-no É Jesus Dizendo É enquanto Tu não pede Por socorro Eu acho Que tudo está Bom para você É enquanto Tu não me chama Atenção Eu entendo Que tu não Precisa de mim Mas quando Tu passar A me chama Acaba de mim Acaba de mar Cesta chuva É Jesus Dizendo É enquanto Não me chama Eu entendo Que é que o amor Do braço Pode resolver Mas quando Tu passar A me chamar Eu tenho Uma ordem Liberada Cala de mar A queda De venta Só até aqui Você tentou Para o barco Mas daqui Para a frente Eu cheguei Para resolver O nosso Deus É Deus Que tem poder De dar ordem Coisas naturais Para de chover Para de ventar Tempestade Atar Eu não sou Eu não sou Agora E para Não vou Eu não sou Eu não sou Alguém diz Quem é este? Que até o mar Até o vento Lhe olhe isso Isso nos faz entender Que ele está até no bar Mas eu não tenho intimidade Ele está no meu bar Porque se eu não tenho intimidade com ele Eu sei quem ele é e o poder que ele tem Mas ele está no bar E quem está no bar Ele não entende que ele tem poder sobre todas as coisas E quem é este? Este é que um dia Paulo apresenta para a gente E diz que ele tem duas naturezas Uma natureza terrena Uma natureza celestial E Paulo escreve para a igreja de Filipense Dizendo que o nosso caminho Aqui haveria em nós O mesmo sentimento que houve em Cristo E mesmo sendo Deus Não teve por usurpação Se ele volta a Deus Mas antes se esvaziou de si Feito como um homem Em forma de nome Foi obediente até a morte de cruz A qual Deus deu um nome Acima de todos os nomes Para que todo o joelho se dobre E toda língua confesse que ele me assinou Então nós conhecemos o Cristo Que está levando uma identidade telena Contra uma identidade celestial Uma identidade telena Corpo humano como o nosso Uma identidade celestial Pé como latão reluzente Ora como chama de fogo Cabelo como a branca lã A sua voz é como Voz de muitas águas Ou voz de tromão Na sua coxa está escrito Fiel e verdadeiro Rei dos jeitos Senhor Só que esse Deus Em duas identidades Eu aprendo algo muito interessante Lindo Que o que? Ele como homem Teve mãe Mas não teve pai Ele como Deus Tem pai E não tem mãe Ele como homem Sentiu fome Ao ponto De ele vir Olhar para o velho Figueiredo E querer comer algo No fundo Que ela poderia dar Mas ele como Deus E disse Eu sou o bom da vida Ele como homem Sentiu sede Ao olhar para uma mulher Que tinha água Para beber Mas ele como Deus Disse para ela Se tu soubesse Quem te pede Tu pediria a mim Eu te daria água Na minha vida E nunca mais Tu teria sede Ele como homem Dormiu na copa Do vasco Ele como Deus O salve já diz O arda de Israel Não dorme E nem tos que mexa Ele como homem Tô lutado No mar jumenta Ele como Deus Tem cavalo branco Ele como homem Tem coroa de espinho Ele como Deus Tem tudo Coroa de glória Ele como homem Não teve nada Na terra Tudo que teve Era infestado De prova O bem Era infestado A manjedoura Era infestada A rua Que José levou Era infestada A casa De cavalo Que desceu Para isso Pelo terro Era infestado A casa Da última ceia Era infestado A chumelinha Era infestada A cruz Era infestada O fúmulo Era infestado Mas dele como Deus Toda a terra E toda a plenitude Desde tudo que tem lá É dele É dele E quando que é o nome dele Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da impríncipe da paz E Pai da eternidade E a liberdade Não tem começo Não tem fim É Deus e Deus Antes que já houve esse dia Eu sou E não há ninguém Se apaz a minha mão Operando eu Que ele Ser De lá Quem pode adorar Quem pode adorar Quem pode adorar Fica de perto adorar Fica de perto adorar Que nada vai impedir Na tua vida acontecer O que Deus tem que ter para Você pode adorar o Senhor. Você pode adorar o Senhor. Você pode dizer para o Senhor que a peixe não entrou a ser. É ali que você sempre estava. Nós tentou, não te tem e nada não conseguiu. Perrar. E nós estamos acontecendo com o mar. Perrar. E aí Jesus que vai entregar. E ele quer o seu corpo. Só quem está disposto para deixar Jesus levar o mar. E aí Jesus que ela não vai lá em Tiole. Vai voltar. E aí Jesus que vai entregar. 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 O que se bate em seu corpo do país Mas você não pode retomar Resolva, meu Deus do céu, meu Deus do céu Aua, meu Deus do céu, meu Deus do céu Agora, meu Deus do céu, meu Deus do céu Não pode nada, eu vou me enganar Mas só a vida ali, Deus do céu Se encerrando o mundo, tudo é final Deus do céu, o que você vai ver Deus do céu, o que você vai ver